A Prefeitura prorrogou pela segunda vez o prazo para a execução do laudo sobre as condições do monotrilho da cidade. A nova prorrogação foi publicada no Diário Oficial do Município. O laudo agora deverá ser entregue até o dia 19 de julho. O primeiro prazo venceria em 5 de abril, mas tinha sido prorrogado para o dia 20 de maio. O laudo vai trazer um estudo técnico sobre a estrutura do monotrilho, destacando se ela pode ser reaproveitada ou demolida. Toda a estrutura possui 4,3 quilômetros e levaria o monotrilho do terminal de linhas urbanas no centro da cidade até a rodoviária. Estacionado há mais de duas décadas após a estreia, o monotrilho foi inaugurado como promessa de transformação na mobilidade urbana em Poços de Caldas. Estacionado há mais de duas décadas após a estreia e o monotrilho da cidade.